Ela disse que ele já foi com ela quatro vezes ao DOCS. E a mais tipo cinco da manhã passava, enquanto os outros são sete, oito. Cinco da manhã passava. E ele dizia a Nela que ia deixar a parte dele com um amigo, não sei o que. O próprio amigo mesmo, que é que tocou e começou com a minha amiga. Dizia lá que se me dá, se me dá, só que te churrar, não sei o que. Então foi quando ele veio com o DOCS, não sei o que nunca paga. Não sei o que é elemento que me deixa a parte, é mentira. Diz-se Nela que, que vive no Tala Tónel, que vive no Quilhambá. E a Fibon, não é que pode ser, mas olha, minha amiga disse, que o próprio amigo dele, é que foi conquistar com ela. E a porque, o Brada disse que conquistou com o amigo, e disse, não, não sei o que é chula, minha amiga. Ah, não, não, não. O Barra se ver, não me prestou já. Ah, não mata para não me falar, se tu nem que eu não acredita. Então, depois, eu me falava, é. O Barra se ver, se eu já tem carregador. Mas a minha amiga disse que não lhe deu nada, estava para dar, só que depois se afastou da ele. E, ah, falou já, ah, vou dizer o que é que era o aniversário. Mandou já dos casapos da Gucci, ah, e morreu, ah, e pediu valeu comprar carregador, e pediu sempre valeu levar comida, e cheia, ah. Shelly News. Shelly News. We're here. We're living ones. Respeta a tropa. Espero que percebo bem o que eu vou falar, porque não quero voltar a falar. Yeah, 2005 no estúdio é muita responsabilidade para outros, niggas. Não quero é mudar de assunto. Lhe explica, se brincava, vira de funda, que se vai ver que eu não converso muito. Oh, yeah. Já ouvi falar que essas merda é da tu, a quem tá a pagar é a tua mulher. Melhor dizendo o meu esco, não. Se querem que é feia tua carinha, oh. Aqui não é valente, eu não descombo. Teu manhã é antigo, o tempo dos é tudo. Eu passei antigo, o tempo dos chifú. Digo sempre colho pra tua cruz. Campada de sujo, ah, buz. Os bifes só podem guardar. Se a gente tu não vem pra carrega, nem tem menos piadas para os desdentados. O alopio que curtem da tropa, puta que o pariu por niggas que nos tem enreirado. Luta continua e a vitória é certa, por isso eu na estrada com todos os meus manos. Como todos comem, então cagamos e cramos. Cagamos fulano, já tô profita-nos. Pergunta dos danos, pergunta dos tragos. O que tem no calçado? Não quero sair, tá? Deixa preocupado os niggas e o caralho. Carapuça, sem fruça, se tá preocupado. Cagamos, cangamos, che. Cangamos, gostei da palavra. Cangamos, tá baby, mas treta. Cidade, mami, a tropa tem no diz da tua dama. Cangamos, tá baby, mas tá cool. Tá se atrapalhado em seu rei dano school. Na verdade, não tá se a fazer com o bolo. Cês não fudem, vocês tão a dar o coto. Cagamos, 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 che. Cagamos, não fala de tábua, que eu já me familiarizei. Com o facto de saber que o problema da tropa não é massa. Prama não é massa, nós torramos massa. Nós fazemos massa, champanhe na minha taça. Não vi mais o graça dessa palhaçada. Cato, a tropa fala que ficam godados. Sou pra ter infame, enquanto eu drogado. Do anjinho, gago, não me argas a branca. Tá sempre voado, teu grupo é um lixo. Eu te provo sem luva de fogo em cima. Sinto pena desse grupo. Mano, em base ou com conteúdo. Pra bater em jogo, eu não sujo. Mas da vossa vida, nós sabemos tudo. E ainda tem muito pra contar. Me fizeram escrever o que era pra falar. Me tinham desdentado um desconhecido. E dois drogados a gravar. Me amaciano e não param da adoçar. Mas ouve, ouve, ouve. Vou te explicar uma coisa. Tem umas mensagens indo com o Edson. Edson disse. Ah, posso fazer essa toa, Edson? Eu não tenho confiança com o Edson. Dizer com quem, com quem ando. E com quem ande. Como tu sabe, Edson não são mudamentos por cima. O tiro no escuro já foi dado. Se vão voltar já a gastar balas. Dois miligão no rumo e foe. So watch more records in family. Quanta prova, se és um bom aluno. Bruh! Tchau! 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 Obrigado.